Fala galera, aqui é o Abut e no vídeo de hoje nós vamos reagir a 4 dos melhores vídeos de desafio com armadilhas do Animal Revolt Battle Simulator. Começando com esse desafio que você precisa chegar até o porco, até o javali, mas você precisa passar por um triturador muito potente. E o Gorgon já foi e travou, olha isso, ele travou o triturador, soltou, porque tem um arpão que puxa o animal, ó, já pegou ali o minotauro, travou também, nossa, mas eliminou. Todo mundo que passa pelo triturador é eliminado, ó, caraca, o papai não é o gordão, passou, mas também foi eliminado. Todo mundo morreu! Talvez alguém consiga passar e chegar até o javali, vamos ver, ó, o Bob Esponja foi pego pela perna, pelo arpão, ele não morreu? O Bob Esponja não morreu? Eu não acredito, cara, primeiro vencedor, Bob Esponja, anotem aí, o amigão ali morreu. E o Goro, Goro Papai Noel, essa é nova, Goro Papai Noel travou o triturador, foi eliminado, o esqueleto também foi eliminado. Aqui esse missi tá viva ainda, passou, mas também foi eliminado. Até agora só, ó, e foi jogada pra baixo, hein, caraca, tá girando, nossa. Três guerreiros medievais, nossa, ô louco, o guerreiro medieval destruiu o arpão? Nossa, se algum desses tivesse passado, passou. O segundo vencedor, o guerreiro medieval com uma espada, hein, caraca, dois vencedores. E, olha só, cara, tem umas unidades que passam direto e conseguem destruir o arpão. Então as unidades finas conseguem passar, o problema é que elas morrem lá no final. O Mario Gordão nunca consegue ganhar, velho, o Mario, olha, nossa. O Mario Gordão, até hoje eu tô esperando um desafio de armadilhas que ele ganha. Que isso, cara, que que é isso? Ô, louco, mano. Caraca, velho, um foguete. Ih, hipopótamo, você é muito gordo, cara. Tá lá, acabou com o triturador. O hipopótamo é muito gordo, a girafa quase que passa por cima. Foi, nossa, acabou com a girafa. Caramba, mano, é o melhor triturador do mundo, cara. O Roblox é bom. O carinha do Roblox é muito bom, ele já ganhou vários desafios, mas não foi dessa vez. Até agora, só o Bob Esponja, hein, olha a girafa, velho. O Luigi é bom. Ih, o Luigi passa, só que ele é muito grandão, né. Travou. Se ele travou é porque ele é muito forte, só que ele não resistiu. Os macacão... Conseguiu passar? Tá vivo? Passou. Olha só. Segundo vencedor, o gorila com o arpão. Ele conseguiu eliminar o javali, então ele é o vencedor. Dinossauros. Eliminou. A pancada foi grande, mas não conseguiram chegar. Conseguiram sim. O javali foi eliminado. E sobrou o Velociraptor. Pua, cara. Quem diria, hein. E o tontão foi lá e caiu no chão e morreu. Beleza. Três dinossauros. Olha só. Nossa. Foi pego pelo nariz. Travaram tudo o triturador, mano. Ó, eles estão com o cara que vão passar, hein. Os dois estão vivos ainda. Se passar e chegar no javali, vão vencer. Nossa, mano. Os dinossauros foram os primeiros a travar totalmente o triturador. Conseguiram bugar. Conseguiram bugar mesmo, cara. Algum tá vivo? Não. Nossa, e um ficou até grudado ali. Pô, eu achei que os caras iam sair vivos, mano. Hidra. E a Hidra não passa nunca. Ela é muito gordona, cara. Eu já vi, cara. Só os finão consegue vencer. Porque eles passam no meio dos espinhos do triturador e não morrem. Os gordão fica preso até morrer. Galera, não se esqueça. Desce aqui embaixo. Ela morreu. Desce aqui embaixo. Deixa o joinha no vídeo. Deixa o like no vídeo. E se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, cara. Se inscreve aí no canal. Porque agora tá vindo o caranguejo pra ser triturado. Caranguejo e formiga. Dinossauro com carinha em cima. Esse é muito bom, mano. Eliminados também. E o frango ali, o peru, eliminado. Ó. Esse da... Ih, rapaz. Nossa. Ó o gorô, hein. Esse gorô é muito mítico, cara. Só que o problema é que ele é muito gordão. Então ele não consegue passar. Só por um milagre pra ele passar pelo triturador. Mano, ele é muito grandão. Eliminado. Mickey. O carinha do One Punch Man. O carinha do One Punch Man é praticamente invencível. Caraca, um elefante. Nunca que esse elefante passa, mano. E quem que é aquele ali? Aquele ali não sei o nome, não. Comente aqui embaixo que eu não sei o nome. Se eu falar errado o nome de algum personagem, comente aqui embaixo, cara. Porque o Abut não sabe tudo também. Caraca, ele podia passar, hein, mano. Ele passou. Por quê? Porque ele é invencível. Só que se ele cair, ele perde. Nossa, ficou grudado. Passou. Passou. E vai ver... Ih, dá um soco. Rapaz, não é pra dar chute, não. É pra dar soco. Se cair, vai perder. Conseguiu. E o besta do elefante ficou por lá mesmo, cara. Nem tentou passar. Ah, essa é nova. Que isso? A Titanoboa? Uma Titanoboa... Ô, louco, mano. Que bicho que é esse? Ô, louco, mano. Sai coisa da boca dele? Beleza. Pensa num desafio difícil esse do Super Triturador. Mas agora nós vamos para o Parkour Épico. Que é esse desafio aqui. Porque, mano, que o personagem tem que vir passando tudo isso e chegar no carinha que tem o guarda-chuva. Mano, ó, um super espeto perfurador. Quem que vai vir primeiro? O carinha do One Punch Man. Esse cara, se ele não ganhar, o desafio é muito difícil. E o Batman também, ele é muito forte. Ó, aqui já tem uma balista que pode perfurar. Passaram. E agora aqui é a lâmina giratória, cara. A lâmina de espinhos giratórias. Pô, cara. O carinha vai cair mesmo? Ó, o cara da balista se atirar, elimina. Eu acho que essa balista elimina com um tiro, hein? Derrubou. Caraca. Nossa. Mano, se isso daqui destruiu o One Punch Man, o carinha do One Punch Man, é muito forte. Bob Esponja é o vencedor do último desafio. Mano, se o vencedor do último desafio, caraca, foi eliminado na balista ali, o negócio é difícil, mano. Essa, essa foi difícil, mano. Esse daqui vai ser muito difícil. Ó, esse dinossauro aqui também ganhou o último desafio. Esses dois aí, ó. Os dois chegaram na final. Acho que foi eliminado. Ó, não foi acerto. Nossa, acertou. Pô, se o pequenininho não conseguiu... Nossa, caiu agora. Caraca. Esse passou, esse passou, esse passou, passou. Boa, boa, boa. Nossa, no último, cara. Que isso, velho. Um negócio que agarra e elimina. Kissy Missy. O carinha lá do... Esqueci o nome desse bichinho aí. E... Nossa, bem no meio. Eliminada mesmo, velho. E esse foi pro chão. Igual um bestão. Não, não se esqueça. Deixa o like e se inscreva no canal. E apoia a série de React de Animal Revolt Battle Simulator. Olha o búfalo, a cabra, o rinoceronte e o urso polar. Cara, e o tigre? O tigre é um grande desafiante. Só que eu acho que ele morreu. Que isso? Levantou, levantou e vai sair correndo. E levou bem no meio da cabeça. E vai cair. Cara, será que ninguém vai vencer esse desafio do parkour épico? Cara, o Mário Gordão... Esse Mário Gordão não... Ih, o cara vai voando. O Mário Gordão já caiu. O cara vai voando. Ah, ó... Mas perdeu mesmo. Nossa, o cara foi voando e mesmo assim perdeu. Caramba, velho. Caramba, caramba. Uma super piranha gordona que não consegue nem nadar no ar. Agora nadou. Ah, levou. Passou. Mano, se tiver vivo ainda ganha. Cara, esse daqui, esse último é feito pra ninguém vencer. Vai vencer. Nossa. O Torodácio já tá vivo? Morreu junto, mano. Que isso? Tubarão Branco. Não me decepciona, cara. Você é um super voador. Olha, ele para. Ah, cara. Ele levou no rabo e morreu. Homem-Aranha, vamos lá. O Venom é bom também, cara. O Homem-Aranha já ganhou vários desafios. Pô, cara. Não tem como. Se não desviar dessa lâmina aqui, morre. Ó. Esse passou, hein. Só que esse último aqui é impossível, velho. Ele passou, cara. Como assim? Quem que é esse cara aqui que eu não sei o nome, mano? Comente aqui embaixo se tem algum nome esse bichinho aqui, porque eu não sei quem é. Meteu o chute e derrubou mesmo e voltou pra desafiar e morreu. Agora, Planeta dos Macacos, velho. Tudo os macacos. Eu gosto, velho. Esses macacos sempre vencem. Ih, mas eu acho que... Ó, o Wolverine tá na frente. Quebrou as pernas só na caída. Um foi direto do buraco. Dois foi direto pro buraco. O Wolverine tá vivo ainda. O Wolverine tá vivo ainda. Ah, tava, né, velho? Tava, né? Vai ser picoteado. Picoteado. E sobrou esse bestão aqui. E aí, bestão? Você vai ficar aí parado mesmo? Não! Esse aqui é o caninha que ataca a bosta, né? Passou. Olha só. Será que ele vai ter essa sorte? Vai cair no buraco. Levou uma flechada. Vem na bunda. E caiu no abismo, mano. Caramba. Essa lua aqui não ganha nunca na vida. Olha o tamanho dela, cara. Ela vai ser atingida por todas as armadilhas. Na lata, ó. No pé da cabeça. Eliminado. Próximo desafio. Chegue até o carinha do guarda-chuva. Mas você precisa passar por um crocodilo gigantesco. Vários lobisomens. Olha esse crocodilo, mano. Aqui o cara já morre, né? Uma lâmina perfurante aqui. Um giratório, né? E caraca, os primeiros desafiantes é os carinha do Bob Esponja, mano. City Cage, Lula Molusco e o Bob Esponja. Dois Bob Esponja, mano. Todos já morreram aqui, né? Passou o Bob Esponja. Lula Molusco já vai pro saco. Ih, Bob Esponja foi... Ih, olha isso, mano. Lula Molusco tá vivo. O Lula Molusco tá vivo. Passou pelos lobisomens. Eu não acredito nisso. E vai chegar... Que isso, mano? Você foi atingindo o último e morreu de besta. Mário Gordão. O Mário Gordão nunca ganhou um desafio. E não vai ser esse que ele vai ganhar, né? Ou será que vai? Ou será que vai? Ou será que ele vai pro chão? O Venom foi jogar... Ó, não acredito que o Mário Gordão vai ganhar, mano. Eu não acredito que o Mário Gordão vai vencer esse desafio. Sai fora, lobisomem. Caiu de besta. Mário Gordão chegou. Pô, mas aí você não vai ficar com medo de passar? Mas o que é isso, mano? E essa passarana ninguém passa? Ah, agora vai vencer, mano. Os mais fortes de todos. Os carinha do Roblox e o carinha do One Punch Man. Um passa. Passou. Passa, passa, passa. É a chance. Ih, os caras tropeçaram tudo e tá indo o grande campeão, hein? Cara, você vai vencer. Você vai vencer, mano. É só ir reto e dar... Ah, eu não acredito que isso nisso. Ah, eu não acredito. Que burro. Dá zero pra ele. Meu time preferido. Todos os macacos. O que joga cocô já tropeçou. O Wolverine. Eu acho que é o meu macaco preferido. Ah, Wolverine. Ah, mano. Ele tinha muita chance de vencer, cara. Ó, ó. Caraca, essa lâmina é muito rápida. É uma lâmina... Nossa, o Goro foi. É um... Esse vai. Esse vai vencer. Cara, o problema é que essa lâmina é muito rápida. Até agora ninguém venceu esse desafio. Aí você vai cair de besta. Até agora ninguém venceu o desafio, cara. O Tigre tem chance. Por quê? Ninguém venceu o desafio porque chega na passarela final e morre. Tigre. Rinoceronte passa. Rinoceronte é rápido. O Rinoceronte... Ah, cara. Não acredito que você vai parar na boca do jacaré, mano. O Rinoceronte e o Cabrito, hein? Se um não ganhar, o outro ganha. Chegou. E o primeiro vencedor é o Rinoceronte. E o Cabrito não tira o mérito, né, cara? O cara conseguiu chegar até o final e ficou vivão. Os super-heróis, o Homem-Aranha, o Batman... Passou. Ih, rapaz. Ih, rapaz. Ih. Foram tudo pro chão. Caralho, cuzão! Mano, olha isso. Um monte de esqueleto e um minotauro. Eu falo que um esqueleto vai conseguir. Olha aí, olha isso, mano. Ó, pelo menos uns três aqui tá vivo. O minotauro passou também. Mas eu acho que, mano, vai chegar. Vai chegar todo mundo. Um tropeçou. Nossa. Ai. Nossa. Dois. Dois vai chegar. Três. Três vai chegar, mano. Boa, moleque. Boa, cara. Quatro, hein? Quatro chegaram até o final, mano. Boa demais. Beleza. Último desafio. É o outro triturador, hein? Só que é diferentão. Você tem que passar por cima dele. E, ó, pelo que eu tô vendo, você tem que ser fisgado pelo arpão pra você conseguir pular e não morrer. Ó, esse dino aqui chegou a, mano, um metro, cara. Assim do javalizão final que tem um óculos. Vai levar na cabeça. Nossa. Levou. Levou. Eliminado. E vai ser triturado, mano. Pobre esponja. Homem-aranha. Ah, o peixe. Eu não acredito. Nossa, por fogo. O peixe cheio de espinho. Ó, o Bob caiu. Ih, mano. Ninguém, mano. Desafio é difícil, hein? Os dinos, mano. Já não se esqueça. Deixe o like e se inscreva no canal. Porque um já foi eliminado. Dois já foram eliminados. E agora tem o T-Rex e o Espinossauro. Os dois mais fortes. Os dinossauros mais fortes que já existiram. E os dois foram eliminados, mano. Que isso, cara. Olha, você tá vivo. O T-Rex tá vivo. Olha, o T-Rex tá vivo ainda, mano. Olha, ele vai vencer. O T-Rex vai vencer. Olha, que isso, mano. T-Rex, é só você abaixar a cabeça pra não ser atingido. Foi sugado. Foi pro chão. Que difícil. E, galera, é o seguinte. Olha isso. Comente a nossa palavra secreta. Se você assistiu o vídeo até aqui, comente aqui embaixo nos comentários. Super triturador. Super triturador é a nossa palavra secreta. E, mano, eu só paro até ver um campeão desse desafio aqui. Todos os desafios tem que ter pelo menos um campeão. Kissimix e Roblox. Olha, Kissimix conseguiu, mano. Ou não? Eu acho que ela conseguiu, sim. Ela matou o porco. Conseguiu. Caraca, velho. Super pura sauro. Ih, ele vai des... Nossa. Ele vai conseguir. Eu acho que ele consegue, mano. Travaram tudo, mas eu acho que ele consegue. Pegou. Pô, cara. O que aconteceu, mano? Que negócio louco, velho. Bem louco. O poro sauro chegou no final e não venceu? Os caras chegam até o final e não vencem. Daí fica complicado. Boa. Esse é o cara, mano. Galera, seguinte, se você gostou desse vídeo, que eu reajo aos melhores desafios com armadilha do Animal Revolta Battle Simulator. Olha isso, cara. Pode destruírem. Destruíram. Agora, se ele não é o porco, vence. Deixa o like. Você se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Cara, louva a Deus vai vencer. Eu não acredito nisso, mano. Venceram, velho. Muito obrigado por assistirem. Aquele abraço. Valeu e tchau.